Viagem noturna de Moisés Marcondes Por sobre o vasto campo adormecido, à noite o véu de estrelas desenrola e vai tangendo o grilo a castanhola na calada da noite embevecido. Mas logo da cabana ao ar se evola o compassado canto enternecido de um campeiro que, ao lado do brasido, descanta o doce amor ao som da viola. Ao xouto da limária pela estrada, tarde o viajante passa e, da cabana, salta em fúria a ladrar a consoada. Mas breve a calma a fúria desengana e vai na noite calma e estrelada a cantar o viajante uma tirana. www.poeteiro.com